Uma se vira com ela a mão. Tenho as duas escolhas. Olá, bom dia. Bom dia. O pessoal lá está muito? Só que se nós descemos, vocês vão se ver. Mas a gente tem um igual, que é o Gordo, ali também. Bem profissional que a mim. Não está mal, não está mal. Não está mal. Não está mal. Vai melhorar ali em cima. Vai. Vai. Se eu quiser. Se eu quiser. Não está mal, não está mal. Está muito bom, está mal. Não está mal, não está mal. Para embaixo para ver as escadas, direta, 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 direta aqui, vamos ver as escadas.